O que tá acontecendo aqui nesse bailão? O que tá acontecendo na frente do paredão? Elas enjogando a bunda, eu vou passando a mão Elas enjogando a bunda, eu vou passando a mão Elas enjogando a bunda, eu vou passando A norma não tô Gisalep A norma não tô Gisalep O DJ Lourão, o mano tem experiência Pode viver com a mulher, rebolando com frequência Elas enjogando a bunda, eu vou passando a mão Elas enjogando a bunda O que tá acontecendo aqui nesse bailão? O que tá acontecendo na frente do paredão? Elas enjogando a bunda, eu vou passando a mão Elas enjogando a bunda, eu vou passando a mão Elas enjogando a bunda, eu vou passando a mão A norma não tô Gisalep A norma não tô Gisalep O DJ Lourão, o mano tem experiência Pode viver com a mulher, rebolando com frequência Elas vem juntando a puta Eu vou passando a mão Elas vem juntando a puta Eu vou passando a puta